Boa tarde, senhores vereadores, pobre presente, internauta, estamos iniciando a quarta sessão extraordinária de 2 de fevereiro de 2018. Convido o primeiro secretário, vereador José Fernando Folharini, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 18, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe, sob abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, para a restituição de saldo de convênio. Projeto de lei número 18, está em primeira discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 18, foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Projeto de lei número 19, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe, sob alteração do anexo 1, subvenções sociais, recursos municipais da lei número 5.028, de 29 de dezembro de 2017, e da outras providências. Eu coloco em primeira discussão, projeto de lei número 19. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei 19, foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Projeto de lei número 20, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município, para pagamento de aluguel da central de cadastro único, conselho tutelar e mudança da casa do Crenhas. Coloco em primeira discussão, projeto de lei número 20, com a palavra o vereador Rafael Cossian, da Rede. Boa tarde, senhor presidente, colegas, quem nos acompanha, Cléo, Bicalho. Senhor presidente, eu queria chamar atenção, porque no ano passado a gente fez um debate bastante incisivo, com relação a planejamento, a organização do plano plurianual, a organização da lei orçamentar anual. Ao longo de 2017, nós alteramos o orçamento 152 vezes. E isso foi uma crítica que nós apontamos, assim, que é bastante prejudicial para o desenvolvimento do município. No ano de 2017, se utilizava a desculpa de que o orçamento foi elaborado pela gestão anterior, pela equipe do prefeito de São Turbano. Então, como tinha desacordo, tinha que ajustar, reajustar, muda aqui, muda lá. Bom, para esse ano, então a gente falou, ó, então planeje, monte o orçamento do jeito que for mais conveniente para a prefeitura. E faça as alterações, as alterações são necessárias, a gente sabe que o planejamento vai se alterando, mas faça as alterações que são necessárias. Aí chegam todas as suplementações que a gente fez até o momento. Nós tivemos uma com relação a nossa ERP, porque a gente votou a autorização de pagamento de dívida depois do da lei orçamentária e do plano plurianual. E o restante foi tudo devolução de recursos que dependia de saldo bancário para se fazer isso. Aí agora, no dia 30 de janeiro, chega um projeto de lei para que a gente altere recursos para pagamento de aluguel. Eu não consigo entender por que isso não estava previsto. E se for fazer uma mudança, eu não vejo problema de fazer mudança. Ah, o aluguel é mais caro. Continua utilizando a ficha, porque ele não vai ser tão caro assim a ponto de você ter que alterar no primeiro mês. E quando for necessário, quando se for fazer uma revisão trimestral, quadrimestral, ou bimestral, o que seja, aí sim fazer a alteração. Então, nesse sentido, a comissão de finanças já está alertando e a gente faz uma crítica bastante pesada. Não há ilegalidade aqui no ato, mas a gente faz uma crítica bastante pesada no nosso parecer, dizendo que a Prefeitura simplesmente ignorou tudo aquilo que a gente colocou como discussão no ano passado. Sobre planejamento. E isso aqui é custeio, gente. Isso aqui não é uma compra nova, não é um imprevisto, e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente encaminha voto contrário, porque a gente precisa dar um freio nisso. Senão, vai ser exatamente igual ao ano passado. Nós vamos fazer 150 alterações na lei orçamentária por coisas que não foram planejadas. Então, eu acho que talvez seja um recado importante para o Executivo, para que ele replaneje, para que ele faça um planejamento bimestral ou trimestral, o que seja, mas que faça a coisa acontecer. Isso aqui é uma autorização que a gente está dando para, de novo, a gente ir na mesma toada e não se planejar. Se a gente quer uma cidade desenvolvida, se a gente quer uma cidade que avance, a gente precisa dar esse recado. Sem planejamento, ninguém avança. Não tem salvador da pátria para que resolva esse problema. Então, é isso. A gente encaminha voto contrário por conta disso. Uma parte, vereador da rede, também, Pedro Jean Tomás. Boa tarde, pessoal. Vou na linha do que o Rafael comentou. A gente falou por diversas vezes com o Executivo no ano passado, tanto na discussão da Lua, quanto na discussão do PPA, de que esse ano a gente seria firme. A gente não ia aceitar o mesmo procedimento que ele vinha seguindo no ano passado, as mesmas desculpas que ele usava no ano passado. Mesmo porque esse ano foi eles mesmos que formularam ou que deveriam ter formulado a Lua. Então, acho assim, ou a gente dá um basta quando a gente pode. Então, nesse caso aqui, como o Rafael falou, tem várias alternativas para ele aqui, via decreto, deveria ter sido previsto anteriormente, mas hoje tem como ele corrigir sem passar para essa casa. ou a gente dá um basta ou a gente vai mais uma vez ser conivente com esse tipo de atitude que vem se tornando praxe na administração. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o líder do prefeito, Rubim Pinheiro. Sr. Presidente, nobres colegas, realmente são ponderações adequadas dos colegas Rafael e Pedro. A gente já tinha feito os alertas aqui. Eu acho que, inclusive, eu vou passar essa mensagem para o executivo, vou dar esse puxão de orelha novamente. E a única questão aqui, mencionando justamente a estrutura, eu fico preocupado talvez em relação ao próprio planejamento do CREAS, do... aqui também do... o conselho tutelar, exatamente. Então, às vezes, a própria estrutura do grupo deles lá já tem um... já está planejando nesse sentido. E, às vezes, eles, obviamente, não têm culpa desse equívoco aqui cometido pelo executivo novamente. Então, nesse sentido, eu peço o voto favorável justamente porque a gente talvez não possa prejudicar, mas a questão aí levantada pelos dois é importante. uma parte com o Cian? É um crédito suplementar, não é especial. Se ele é suplementar, ele já existe, porque ele precisa ser aumentado. Isso pode ser feito via decreto. Ele tem 10%, mas dois a gente limitou lá para novembro e dezembro, mas ele pode fazer via decreto. Ele não fez nenhum decreto de crédito neste ano ainda. É um valor bastante irrisório para um orçamento de mais de 180 milhões. Então, ele tem 10%, ele tem 18 milhões. São 56 mil reais. Então, por isso que a gente tem insistido. Se fosse algo relevante, que ia bloquear o funcionamento mesmo, se é suplementar, já existe a ficha, então ele pode ir gastando a ficha e fazer isso num segundo momento com outro planejamento. Então, isso não bloqueia em hipótese nenhuma o funcionamento de algo. Não é, por exemplo, uma aquisição de carro que não estava prevista e tem que ser um crédito especial. Então, essa é a ponderação que a gente faz. Por isso que nós estamos posicionando contra. Porque há meios do Executivo fazer sem prejudicar em nada a administração. Em nada. Então, é essa a ponderação. É isso, Sr. Presidente. Obrigado. Uma parte, Sr. Fernando Foliarino, do PSD. Eu entendo, eu vejo essa situação toda, nobres colegas, como um hábito, um costume, que não é do prefeito, é de quem responde pela organização e o andamento da máquina. Cada funcionário que está no seu setor, já está por muito tempo, e às vezes, criou-se esse costume. Ah, na gestão tal, fizemos assim, passou, na gestão tal, fez assim, passou. Então, se torna realmente necessário essa chamada de atenção feita pelo vereador Rafael, no sentido de que, ó, nós ficamos aqui o ano inteiro batendo. Eu, pessoalmente, não achava que ia mudar, porque virou o ano. Vai continuar. agora, precisa que o administrador chegue aos seus administrados e fale, eu quero que seja assim, faça assim, para fluir melhor, que é essa ideia final, que flua melhor todo o andamento, todo o serviço. para que gastar, como já levantado, um tiro de canhão para matar um mosquito. Isso pode ser por decreto. Mas é aquilo, nós estamos aqui para tentar ajudar, tentar fazer o melhor e ir apontando aquilo que nós achamos que pode ser corrigido. Agora, cabe também ao executivo analisar os nossos apontamentos e começar a fazer se acham que é correto. Senão, vamos ficar naquela mesmice que há 20 anos está. Há 20 anos está. Com relação a esse tema, sem sombra de dúvida. Não é? Lembra o que a gente pedia? Manda o projeto, manda o impacto. Não veio nenhum. Ou um só que veio o ano passado. E essa casa não votava projetos sem o impacto orçamentário. E nós estamos votando. Varamos o ano votando. Por quê? Porque é hábito. Então, nós precisamos conseguir que o administrador mude esse hábito junto aos seus administrados. Porque senão vai ser isso o ano todo. Sr. Fernando, Rafa, o Binho e todos. Fora a mente que veio tudo errado também, né? Veio faltando folha, veio faltando... Agora, quase... Exatamente. Quase 40 minutos depois de... Que deveríamos ter iniciado a sessão, a Luciana se dispôs a correr lá na prefeitura, trazer a folha, procurar o Reinaldo, assinar. É complicado. Complicado. Acho que o doutor Hernando tem que chamar os funcionários ali um pouco na chincha, porque o desgaste político é dele. Ele não estava enxergando isso? Meu Deus, pronto, falei. Ele está se lascando nem por ele, pelos funcionários que estão cercando. Manda certinho, a Câmara não vai ver problema. Agora, manda faltando folha. Tem que correr, tem que procurar a gente para assinar. Aí, numa hora para outra, veta, corta, vota tudo contra. Essa idade, o vereador tem que se pautar. A gente tem que votar o projeto certo. Complicado. Uma parte. Apenas aproveitando da fala do presidente e todos aqui nós somos conscientes o bastante, acabou de dizer que a Câmara está para ajudar. Nós estamos aqui para criar problema. E nós não criamos problema nenhum no ano passado. Não há o que possa ser falado que nós tenhamos dificultado a administração. não há. Pelo menos, na minha consciência, acredito em todos vocês, colegas aqui de bancadas da Câmara. Então, nós estamos demonstrando, varamos o ano demonstrando isso. Fazemos as chamadas de atenção, mas com o intuito único de melhoria. Apenas isso. Quem? Pedro, depois Rafa. Depois do nosso cargo. O Rafael acabou de relembrar aqui que terça-feira também teve toda essa troca de projeto de lei com número errado e tudo mais. Eu queria ressaltar para finalizar, aproveitando o que o Fadaline falou, acho que o ano passado inteiro foi isso. A gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa mostrar a independência dessa casa ao poder executivo. Senão, se a gente, mais uma vez, chancelar um erro deles, mais uma vez, chancelar o que eles vêm cometendo frequentemente, a gente, mais uma vez, vai ser visto por eles como um carimbador de papel apenas. Então, a gente tem que mostrar a nossa independência, tem que barrar. E apenas barrando, eu digo apenas barrando um projeto de lei, é que vai levantar um sinal de alerta lá. Porque enquanto a gente aprova e vai lá e conversa, diz, ô, doutor, ele está mandando errado. Aí, no outro mês, ô, doutor, está mandando errado. Não vai adiantar nada. Então, a gente tem que barrar para mandar esse sinal de alerta para eles. Eles estão fazendo errado. É isso aí. Agora, o vereador Carlos Enfermeiro, do PTB. Boa tarde a todos. Eu queria falar para o Rubim. Eu acho, Rubim, que também sou o contrário depois de ouvir a todos. Por quê? É a única maneira da gente não estar contra o prefeito, mas de coibir o erro. Acho que é até melhor para ele. Porque se você está deixando de fazer isso, mas ele pode fazer por outros meios. E você fazendo isso, vai ver o funcionário que fez isso e na próxima ele vai tentar mandar direitinho. Então, acho que a gente está até ajudando, barrando. Não no objetivo de ser contra ou a favor, mas para dar uma acertada nos projetos que vêm, para que o próximo eles tomem mais cuidado. É igual todo mundo fala, a Câmara não está aqui para ser contra ou a favor, mas sim para fazer o certo. A gente também tem que estar com o respaldo na justa, porque senão a gente toma também. Rubinho? Não. Então, Rafa, depois Rubinho. E só para complementar o que o Carlinhos disse, hoje a gente tem a chance de fazer isso sem prejuízo nenhum. Imagina se estivéssemos em novembro, com outubro, com o percentual estourado já, ele não tem possibilidade de decreto. Vem um projeto de lei falando de salário de servidor, como é que você segura. Então, eu acho que assim, seria bastante pedagógico, inclusive, para que esse tipo de relação se altere. Então, só para reforçar isso. Rubinho? Bom, pessoal, eu entendo os argumentos, eu acho que são prudentes, como eu mencionei anteriormente. Eu tenho, vocês me conhecem, eu sou muito ponderado, sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que, sim, a gente deve dar um freio, a gente tem que dar um alerta, mas eu acho que, talvez, dá esse benefício aí para a segunda, uma segunda questão, até porque o decreto tem essa maleabilidade de 18 milhões, então, nesse sentido, eu fico com receio de a gente prejudicar. Eu sei que, por tudo que o Rafa já falou, a questão do crédito suplementar e tudo mais, mas, eu gostaria de ter essa primeira chance em 2018 de falar novamente. Então, nesse sentido, que eu estou pedindo aprovação. mas, respeitando a posição de todos os colegas e também mencionando, até pelo que o Pedro falou, que semana, terça-feira, agora, a gente foi contra o veto. Então, a casa realmente, ela tem se mostrado independente, imparcial. Eu mesmo, como liderança do governo, também, nesse sentido. Então, por essas razões, eu estou pedindo aprovação. Obrigado, senhor presidente. Então, eu coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneço sentados. Projeto foi aprovado pela maioria dos votos, por sete votos. estamos encerrando a quarta sessão e iniciando a quinta sessão extraordinária. Por favor, senhor Fernando. Projeto de lei número 18, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município para restrição de saldo de convênio. Agora, em segunda discussão, projeto de lei número 18. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 18 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 19, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do anexo 1, subvenções sociais, recursos municipais da lei 5.028, de 29 de dezembro de 2017 e da outras providências. Coloco em segunda discussão, projeto de lei número 19. Coloco em votação, os vereadores vêm de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 19 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 20, 2018, autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município para pagamento de aluguel da Central de Cadastro Único, Conselho Tutelar e mudança da Casa do CREAS. Também em segunda discussão, projeto de lei número 20. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei foi aprovado pela maioria dos votos. Sete votos. Estamos encerrando a quinta sessão extraordinária. uma boa tarde a todos vocês e um ótimo final de semana. Um bom ano. Ormão, a segunda sessão, ela foi aprovada na segunda sessão, mas não está Amém.